Ó meu amigo ali ó, eu vou apresentar meu novo amigo ó, opa peraí, ó amigo, eu não acredito, mas que amigo meu cara de pau, você não vale nada, mas que amigo meu cara de pau, ele não vale nada. Vai retirar o meu cara, você não vale nada, eu vou me vingar agora, cadê ele, cadê ele, não é você, não é você, não é você. Então é isso gente, tchau, depois são fritos, tchau.